Momento Suborno Essa será a futura esposa de todos os manos que não deixaram o like e não se inscreveram no canal Salve cabaço que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo em mais um jogo de terror Hoje trago a continuação de um joguinho que eu trouxe anteriormente aqui no canal O nome do jogo se não me engano era Pien, agora é Paon É um jogo japonês, chinês sei lá que miséria é isso aí Você pode ver já pelo menu aqui Como é que desgraça eu vou saber onde é que é pra clicar aqui É aqui, olha aqui velho, play, olha onde é play aqui velho Eu não sei velho, olha o desgraça que entende essas letras, pelo amor de Deus, olha isso aqui velho É uns garranjos, uns palitos passados em cima, mano não tem que entender não um negócio desse velho Então se você é novo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve mano aí pra não perder os próximos vídeos, beleza? Só tem vídeo merda aqui, mas é isso cara, se inscreve aí, dá essa força Aqui é um canal onde você não vai encontrar jogo bom, beleza? É só jogo ruim Então se você gosta de jogo ruim, vem com a gente, vamos lá, vem aqui, vamos decifrar onde miséria é pra clicar aqui Eu creio que seja aqui, né? Aí ó, foi, ainda bem acertei Beleza, começou aqui velho Tá, é o mesmo esquema do outro aqui, tá Vamos lá, pra lá ou pra cá mano Gente, opa, tem um médico E aí mano, beleza? Suave Ele tá olhando ali, tá olhando por nada velho E aí mano, suave velho? Deixa eu ir lá falar com ele Opa, abre aí, não abre velho, não abre não, pera aí Tem lá falar com o médico velho, tem um médico ali, eu vou lá, pera aí Opa, senhor, tá me ouvindo? Mano, que porra é essa velho? Olha, ó, isso aqui é uma imagem do primeiro jogo lá velho, ó Cadê o médico velho? Tem uma lanterna aqui ó, peguei Liga a lanterna, boa Mano, cadê o médico? Tem pilha aqui É isso, pilha O médico sumiu velho Agora deu a desgraça, deu a peça agora, pera aí Mano, tem uma TV, uma TVzinha aqui Pega mais pilha, beleza? Tem mais pilha aqui Tem uns negócios escritos aqui na parede, eu não sei o que é isso Opa Ah, caramba Vai assustar o Kandia Mano, cadê o médico? Comeram o médico velho Olha isso aqui Encheu de sangue ali velho Abre aí, abre aí mano Não, não abre Mano, que merda é essa velho? Tá acontecendo alguma coisa aí velho Que coisa do satanás? Ó, mais pilha Ó, nos computadores velho Tem umas imagens do outro jogo lá velho Inclusive se você não viu, eu vou estar deixando o card aí, beleza? Confere lá depois E ó, tem umas paradas estranhas Ih, o que é isso velho? O que é que eu vou entender aqui irmão? Olha as letras velho Olha as letras desses... Mano, não tem desgraça de tentes aqui irmão Ó, ah É o mesmo esquema do outro jogo velho Mano Cadê? O que é isso velho? Vou dar um fora daqui meu irmão, tá ligado? Ó lá O que é que eu faço velho? Eu vou lá, eu vou lá E aí mano, suavão E aí amarelão Caralho Sai E aí? Onde é que eu tô velho? Socorro! Oxe! Que boa é isso velho? Mano, olha aquilo ali velho O médico lá velho Pegaram o médico velho Mataram o médico Ó isso aí velho Peraí, pega aqui ó Beleza Olha isso velho Que doidice do cão Que bagulho doido da desgraça velho Alguém decifra esse jogo pelo amor de Deus velho Doidice do satanico Tá, beleza Parece que agora que começou o jogo, não é isso? Isso Agora que eu tenho que pegar oito daqueles emojis velho Tá, vamo lá Começou velho Ó, tem um aqui já Vamo lá Olha, cheio de emojis colorido aqui ó Peraí, pega aqui Beleza Vamo lá, vamo lá Vamo com calma Ai Sai mano, sai mano, sai mano Sai mano Mas não para de vir não velho Peraí cara Pô Parou, 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 parou Parou de vir, parou de vir Aê cara Liga a lanterna Não Pera, 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 pera Não, 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 não Eu vou morrer, vou morrer Eu vou morrer velho Peraí, vamo tentar dar um olé nele Entra aqui Beleza Calma Não, 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 mano Pô cara Aqui ó, peguei Beleza, corre velho Vai ter que ser assim velho Ele não para de vir atrás Aqui ó Pega Não, não consegui Aqui mais um ó Pega Foi Olha Tá, consegui fugir velho Porra Dificuldade da desgrama fugir desse bicho, viu Pega aqui pilha, beleza Já peguei três daqueles emojis Eu tenho que pegar oito, velho Vamo lá, vamo com calma Ai, não, não, não Ai não Aí tá de brincadeira, velho Aí tá de brinqueixo, irmão Peraí Aqui tem mais um ó Vou tentar pegar, hein Vai Peguei Corre Tem mais um, tem mais um Peguei Cinco Beleza Pega aqui ó, pilhazinha Já peguei cinco, velho Já peguei cinco Já é um avanço, irmão Vou conseguir, hein Vou conseguir Vou derrotar essa miséria Cadê, vamo com calma Pega mais pilha aqui ó Ó, tá cheio de pilha aqui Mais uma Calma Ó, velho Que bagulho esquisito da porra Cheio de emoji aqui, velho Ó lá, 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 o Zé Filho passando lá, velho Deu pra ver a bunda dele Ai, voltou Para, para, irmão Calma, calma Muita calma nessa hora Calma Isso, por aqui, mano Isso Eu preciso Uh Ai Uh Morri 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 Falei que eu ia morrer, velho Pô, aí é difícil, velho Ó, velho, tem que pegar tudo de novo Ah, não, velho Ah, não É sacaneixo, irmão Tem que pegar tudo de novo, velho Mais um aqui ó Um Pega a pilha Ó, ele tá por aqui, velho Você escutou? Calma, calma Calma, eu vou com a lanterna desligada, velho Porque se eu for com a lanterna desligada, ele pode ver Ó, tem mais um aqui ó Aqui Dois Cadê ele, mano? Ele tá por aqui Ó lá Mano, tem um monte ali, só que eu não... Ele vem pulando, velho Peraí que caramba Ai, para, mano De jogo da desgraça Aí, parou, 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 mano Parou Ah, não, ele tá vindo, tá vindo Tá vindo, né Não, velho Desgraça, velho Aí, parou Parou, agora foi Parou Não, não, tá ali, tá ali Sai, 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 mano Sai, sai, sai Beleza Por aqui Calma Calma Aqui, mais um Beleza Três Boa Pega a pilha aqui Vamos com calma, velho Com calma Mais um aqui Quatro Calma Calma, ele tá por aqui, velho Aqui Ai, não Aí, parou, parou, mano Parou Falta mais quatro, só falta mais Ai Toda hora eu tomo um susto com aquela desgraça ali Não, não, não 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 Já era Não, não, não Não, não Aqui, ó Mais um, beleza Dois com esse Peguei Boa Mano, tenho que achar alguma forma de fugir desse bicho, velho Ele veio muito rápido, cara Não tem nem como correr Olha lá, olha lá E passou ali, ó Passou ali, ó Vamos pra cá Vai assustar o cão, diabo Toda hora isso aqui Peguei mais um Três, beleza Pega a pilha. Olha lá, mais um ali, ó. Tem mais um ali. Vamos com calma. Ele passou aqui, ó. Beleza? Não tá aqui, não. Quatro. Isso. Pega a pilhazinha. Calma, calma. Vamos com calma. Aqui. Aqui mais um, ó. Cinco. Isso. Isso, beleza. Vamos com calma, rapaziada. Tá vindo. Não, não, não. Ah, velho. Não, não, não. Aí não, já tá de brincadeira, pô. Tá tomando o culo. Ó, três. Três. Cadê o outro? Ó, quatro. Aí agora que o bicho vem, velho. Agora ele fica azuretado. Quer ver, ó. Cinco. Tem mais um, tem mais um. Ah, não. Pensei que era um aqui, velho, né? Já peguei cinco, velho. Falta três só, irmão. Falta três só. Cadê? Três, três. Ali, ó. Mais um. Cinco. Seis. Aí ele já vem. Pega aqui a pilha. Beleza. Corre. Seis. Falta mais um, irmão. Falta mais um. Falta mais dois que diga. Vai, 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 vai. Opa. Aqui tem mais um? Não. Calma. Calma, calma, irmão. Vou ganhar. Não, não, não. Corre. Beleza. Consegui fugir, velho. Cadê, mano? Cadê, mano? Só falta mais dois, irmão. Aparece emoji. Não. Não, mano. Ah, velho. É muito difícil, velho. Você tá doido. Aqui. Achei. Eita. Aqui, ó. Sete. Ah lá. Ele foi embora, velho. Ele foi embora. Burrão, hein? Falta mais um, rapaziada. Ai, diabo. Vai assustar. O cão tá aqui, tá aqui? Tá não, tá não. Vai, 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 vai. Rápido. Falta mais um, velho. Só falta um, só falta um. Ele tá por aqui, velho. Calma, calma. Calma. Vou conseguir, hein? Vou conseguir, hein? Favela vai vencer, rapaziada. Ai! É a última vez que eu vou agora. Última vez. Se arrombar, rapaz. Tem condição de um negócio desse. Última vez. Quero nem saber, velho. Perdeu ou ganhou? Tô nem aí. Essa é a última vez que eu vou. Peguei um aqui. Dois. Os primeiros quatro, velho, são fáceis. Agora os outros aí é peste, velho. O cara, o negócio vem rápido demais, pô. Não tem nem como correr. Bota uma opção de correr nessa desgraça, pô. Aqui, ó. Dois. Três. Aqui é fácil, velho. Três. Falta mais isso pra eu ver. Cadê o outro? Olha lá. Ele passou ali, velho. Eu vi ele. Aqui, ó. Quatro. Beleza. Peguei mais um. Pega a pilhazinha aqui. Aqui o quinto, ó. Fácil demais, ó. Cinco. Cadê o outro, velho? Falta mais três. Mais três, velho. Vamos tudo na... Diabo, toda hora eu me assusto com essa desgraça. Ó lá, aí. Ó lá, aí. Tá vindo. Desliga a luz. Ó lá, lá. Passou lá, aí. Você viu? Calma. Ele foi pra lá. Então vamos por aqui. Beleza. Vamos olhar se tem aqui. Não tem. Ai, caramba. Tá vindo, tá vindo. Volta. Não! Tá vindo, tá vindo, velho. Agora já era. Pera aí. Tem mais um aqui, ó. Cinco. Seis. Beleza. Sete. Beleza. Falta um, rapaziada. Falta um, hein. Favela vai vencer, hein. Favela vai vencer. Respeita. Respeita nós agora, hein. Ai, não. Agora... Aí. Beleza. Parou de vir. Parou de vir. Vamos lá, vamos lá. Vou ganhar, rapaziada. Vou ganhar. Vou ganhar. Para, cacete. De me dar susto. Não, 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 não. Não, Diabo. Vai, velho. Vai pegar, velho. Música chata da desgraça. Aí. Parou, parou. Parou de vir. Parou de vir. Parou de vir. Pega aqui. Pega, pega a pilha. Beleza. Cadê, mano? Onde é que tá essa des... Ai, não, tá aqui. Ai, ele viu, viu. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele viu. Aqui. Ganhei. Oito. Já era. Ah, mulher. Tá lá. Mano, que porra é essa, velho? Onde é que eu tô aqui? Olha lá, tá cheio de médio de cu agora, velho. Tem um, dois, três, quatro, cinco médio de cu, velho. E aí, manos? Belezão com vocês, velho? Como é que vocês estão? Por que vocês estão com essa posição, velho? Ué? Mano, que porra de jogo é esse, velho? Alguém explica o contexto? Mano, que merda é essa? Consegui? Ué, ainda tem mais, velho? Ainda tem mais, velho? Ué, eu voltei pro outro jogo, cara. É isso mesmo? Esse parece com outro jogo, cara. Com o primeiro jogo. Ai! É, mas tem mais uma fase aqui, mas eu não vou jogar não, rapaz. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo essa outra partezinha aqui, velho. Que parece que é um extra, né? Então é isso, muito obrigado por terem assistido. E até a próxima, hein? Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!